E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem explicativo pra vocês Sobre como ter a sensibilidade perfeita dentro do seu CSGO Pra você poder fazer, abrir um pixel, fazer aberturas melhores, entendeu rapaziada? Então hoje eu vou tá ensinando vocês, tá melhorando né, ó, até um spray legal né rapaziada Pra ter uma sensibilidade legal dentro do CSGO, justamente por ter uma boa sensibilidade dentro do jogo, tá bom rapaziada? Então antes de começar esse vídeo, deixem seu like, tá? Se inscreva no canal pra mim tá fazendo sorteios aqui pra vocês, tá bom? Comentem também qual que é a sua skin preferida pra mim tá fazendo sorteio dela É o seguinte, no vídeo de hoje, sobre a sensibilidade, eu já trouxe alguns vídeos de sensibilidade aqui no canal Pra mostrar pra vocês como que tem a melhor sensibilidade, etc Mas só que é muito antigo o vídeo e também não trouxe tantos fundamentos pra melhorar a sua mira dentro do CSGO, certo? Só que desta vez eu decidi fazer um vídeo melhor, que é o seguinte galera Hoje eu vou mostrar pra vocês o fundamento ideal pra você ter uma mira boa na hora do seu CS, entendeu? Pra você tá pegando os caras mais fácil, etc, entendeu? E o que que acontece galera? Temos vários tipos de miras hoje dentro do CSGO Vários tipos de pessoas que jogam CSGO hoje e preferências e gosto Tem gente que curte uma sensibilidade muito alta Tipo, sensibilidade aqui 1, 2.20 Aí tipo assim, a sensibilidade aqui é rapidona, lisa demais, entendeu? Tem gente que curte, eu vou criticar? Não, jamais, tá rapaziada? Jamais, porque tudo depende também do DPI do seu mouse, tá galera? Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui Pera aí Meu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda Temos sim que olhar a DPI do mouse, tá rapaziada? Não sei se você tem algum programa que utiliza, que fala qual DPI que você usa No caso eu utilizo 800 DPI, entendeu? Todo mouse mais ou menos tem uma base de DPI Se você não tem um app ou um controle assim Você pode pesquisar a marca do seu mouse, entendeu? Pode estar vendo quantos DPI que ele tem E tá tentando calibrar mais ou menos nessa pegada, entendeu rapaziada? No meu caso eu utilizo mais ou menos a sensibilidade 800 DPI Com a sensibilidade, antes de eu utilizar uma sensibilidade de 1.1, tá galera? Que não é uma sensibilidade ruim É uma sensibilidade que tipo assim, você pega e pode virar E mesmo assim é uma sensibilidade baixa, tá rapaziada? É uma sensibilidade baixa Porque você tem que olhar o que você tem no seu mousepad Tem que olhar o seu mousepad, o que ele alcança Tipo assim, você vai colocar ele na metade do seu mousepad E vai fazer um 360 No meu caso aqui faz um 360 num ponto negócio, entendeu? Mas eu não utilizo muito essa sensibilidade Porque tem um motivo e eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Aqui eu tô jogando com a alta, certo? Que era a quase ideal pra mim A ideal deve ser 1.1 Vamos ver aqui Beleza, tamo bem Tamo desembolando bem A gameplay tá fluindo, certo? Vamos lá, vamos tentar achar mais algumas pessoas Ó, gameplay tá fluindo Mas nesta trocação ali Agora vocês viram o que aconteceu? Nessa trocação de vindo pra cá Eu tive uma sensibilidade tão leve Mas tão leve que eu não consegui ter o ajuste Eu não consegui ter o controle Não tá ruim a sensibilidade, ó A sensibilidade tá maravilhosa Mas às vezes eu não consigo ajustar tão bem como que eu deveria Entendeu, galera? Então eu decidi optar por uma sensibilidade um pouco mais pesada E é o que vocês têm que fazer Vocês têm que acostumar com uma sensibilidade um pouco mais pesada que a sua Até mesmo na hora de fazer spray Sprays mais longos, entendeu? Você não... Às vezes não tem o controle justamente por causa disso Porque é uma sensibilidade... Ó Dá pra fazer, mano Dá pra fazer Mas é foda, entendeu, galera? É foda É difícil Não é fácil, tá, rapaziada? Você com a sensibilidade um pouco mais baixa O que você vai fazer, galera? Você vai testando e abaixando a sensibilidade Você pode colocar aqui, ó Sense Sense... Só de colocar Sense Eu vou mostrar qual a sensibilidade que você tá Você vai pegar a sua sense E no caso vai abaixando No caso eu tô na 1.10 1.10, né? Tô jogando na 1.10 Eu vou baixar pra 1.0 Vou baixar pra 0.90 Então você vai atualizando cada vez mais Pra ver se você vai conseguindo pegar Uma... É tipo... Uma... Uma sensibilidade melhor A sensibilidade ideal pra você tá jogando o seu CSGO No meu caso 0.90 É um pouco pesado, tá vendo? É um pouco pesado E é ruim? Não é Por quê? Porque você vai conseguir estabilizar Estabilizar o seu spray Você vai conseguir fazer um spray mais organizado Entendeu, galera? Você não vai ter aquela mira muito solta Muito leve demais Ocasionando em quê? Na sua perca de controle Entendeu? Que é o que acontece muito hoje dentro do CS Então o que eu recomendo os senhores a fazer Não é nada mais e nada menos que isso Você vai tendo um controle, entendeu? Da sua sensibilidade Testando o que é melhor No meu caso Eu tô com 0.90, né? 0.90 ainda não é tanto o meu ideal Então eu vou colocar o quê? Sensibilidade 0.95 Que eu acho que não é nem malo Nem malo e nem a pior Porque 1.0 pra mim já é suave Já é tranquilo, entendeu? Isso varia muito da sua DPI também, galera Tem que procurar sua DPI Você tem que saber quantos DPI que você tem hoje no CS Pra não ficar perdido nesse quesito, tá bom? Olha lá, ó E eu com a sensibilidade mais ideal, ó Mais leve Eu consigo fazer mais kills, entendeu, rapaziada? Eu consigo estabilizar mais a minha mira Minha mira mais estável Aonde que eu quero pôr minha mira Eu vou colocar na mira, tá vendo, galera? Se eu quero pôr minha mira no tapete Já vai pro tapete, tá vendo? Se eu quero pôr uma mira no mercado Vai pro mercado Você tem que fazer essa ideia, entendeu? Ah, galera, eu quero pôr no tapete Tanto tá no tapete, entendeu? Mais ou menos assim Você vai criando uma sensibilidade ideal Pro seu CSGO O cara tá no L, ó Já vai abrir aqui, ó Tá buscando ele no L Já morreu já Não teve nem graça, não Ó Mas aqui você tem que saber Que sua mira tem que estar estável Pra você tá fluindo, entendeu? Você tem que, tipo assim Ah, eu quero pôr minha mira no tapete Se você ver que você tá pôr a mira no tapete E ela tá indo pra mais pra cima Mais pro lado Ou você não tá conseguindo Estabilizar a mira numa posição Basicamente é porque Ela não é uma sensibilidade ideal E você vai treinar essas coisas Num mata-mata, num DM, entendeu? Por exemplo, no que eu tô aqui agora, tá bom? Rapaziada, espero que esse vídeo Tenha te ajudado de alguma forma Se te ajudou, deixa o like Tá, se inscreve no canal Procura antes saber Qual que é seu mouse Qual que é sua configuração de jogo Pra você tá tendo um desempenho Bem melhor hoje dentro do CS, tá bom? Vou fazer a última aqui pra vocês Pra vocês deixarem o like Se inscreverem no canal Pra poder acompanhar os vídeos competitivos aqui, ó Matei um Tá bom? Mas tá só mais um pra vocês, hein? Matei mais um, tá bom Mais um só Só pra gente finalizar Boa, mais um então Mais um Mais um E não se fala mais nisso, hein, galera Só não posso morrer de costas Se eu morrer de costas Acabou, hein? Agora eu tô jogando Tô sem som também, né, galera? Tem isso, ó Matei mais um Ok Agora foi o último mesmo Tá bom, rapaziada Grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau